Muito bem, nós estamos começando o nosso programa CNPTC News aqui no nosso site e também o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores para aproximar cada vez mais tanto o CNPTC quanto o TCM de Goiás a você, telespectador. Hoje, no nosso programa, nós vamos conversar com Priscila Borges, que é coordenadora do Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência do TCM e também do CNPTC. Priscila Borges, é um prazer falar com você aqui no nosso programa CNPTC News e TCM Notícias. Bom dia, Lopes, obrigada pelo convite. Estou aqui representando o Conselho, é um trabalho que tem sido feito a várias mãos, todos os tribunais de contas envolvidos, através das presidências e suas assessorias. Nós estamos na coordenação, mas o trabalho é conjunto e tem sido uma soma de esforços nesse momento tão crítico que estamos vivendo. Priscila, o trabalho do CNPTC, desde o primeiro momento da pandemia, lá atrás, em fevereiro, março, já foi de atuação. Quando o mundo inteiro estava já alarmado com o problema da pandemia da Covid-19, o CNPTC News, desculpe, o CNPTC já começou a trabalhar nisso aí. Qual foi a primeira ação que o CNPTC já começou diante da pandemia da Covid-19? Bom, Lopes, foi feita uma resolução conjunta para que a orientação fosse padronizada para todos os jurisdicionados do Brasil, bem como para os tribunais de contas, para que as ações não fossem locais, mas algo de fortalecimento e uniformização para que a atuação fosse realmente efetiva. Então, isso foi feito de forma conjunta e, a partir dessa primeira orientação, os tribunais de contas passaram a fazer as suas recomendações aos jurisdicionados, as suas ações conjuntas, mas tudo de forma centralizada, pensando no bem-estar da sociedade, pensando em colaborar com os órgãos de saúde que tanto têm se esforçado para mitigar os efeitos da pandemia do coronavírus. Então, os tribunais de contas, realmente, juntos, têm tido essa consciência de um trabalho fortalecido, único, padronizado e de colaboração. E foi, de certa forma, tranquilo, aceitável por todos os presidentes, todos os tribunais, essa medida mais centralizadora de que pudesse valer para um Estado, para o outro também, nesse momento de pandemia específico? Sim, todos contribuíram. Vimos também que seria necessário fazer isso por escrito e elaboramos um compêndio. reunimos os especialistas dos tribunais de contas, para que todos ali pudessem ter a sua representatividade. E, através de pareceres técnicos, nós orientamos os jurisdicionados e orientamos aos tribunais de contas a respeito, por exemplo, da construção de hospitais, obras e serviços de engenharia, que, nesse momento, muitas dúvidas de como isso deveria ser feito. A contabilização dos recursos, nesse momento da saúde, como é que vai se dar essa prestação de contas, num momento atípico. A fiscalização da merenda escolar, nesse momento de pandemia, como é que os tribunais de contas iriam fiscalizar a merenda, os recursos da saúde, enfim. Então, através desses pareceres técnicos, isso trouxe uma robustez nas orientações. Isso foi feito de forma nacional e vimos que isso trouxe uma facilidade para os tribunais de contas, através de pareceres e debates em comissões técnicas e temáticas, isso ser feito de uma forma mais tranquila. Antes da gente aprofundar nesse compêndio, que até nós vamos falar com o nosso telespectador, como os gestores podem acessar e ter, realmente, conhecimento do que está acontecendo nos tribunais e de informação para esses gestores. Mas eu gostaria de colocar no ar agora a votação da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Acompanhe a nossa reportagem. Em sessão remota realizada na tarde de terça-feira, 23 de março, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 50 processos da pauta nº 31. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart e contou com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos e dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas Henrique Pandin. Foram aprovados balancetes, concessões de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Alexânia, Anápolis, Guarinos, Novo Planalto, Porangatua, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você acompanhou aí a reportagem sobre a votação da primeira Câmara do TCM e hoje nós estamos aqui no nosso programa TCM Notícias, na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, no CNPTC News, você que tem acompanhado aí no site do CNPTC, as informações do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais. Hoje nós estamos entrevistando Priscila Borges, que é coordenadora do Núcleo de Assessoramento Especial da presidência do CNPTC, falando dessas medidas que o Conselho tem tomado para auxiliar os gestores. Nós estamos conversando sobre esse compêndio, eu gostaria, Priscila, que você falasse mais sobre ele e também como as pessoas, os gestores, podem ter acesso a essas medidas que foram tomadas pelos tribunais. Certo. Todas as recomendações, elaborações e conteúdos produzidos pelo Conselho em conjunto com os tribunais de contas têm sido disponibilizados no nosso site. E, a partir de lá, os jurisdicionados podem ter acesso às orientações, as recomendações têm sido encaminhadas também para a imprensa, para os meios de comunicação, para que isso se dê de forma transparente. E vemos que os próprios jurisdicionados têm colaborado muito com os tribunais de contas, porque, a todo tempo, nós temos precisado de fazer levantamento de informações de como tem sido a atuação dos jurisdicionados. Então, o que nós fizemos para poder facilitar também para que o jurisdicionado nos envie essas informações? Desenvolvemos um sistema nacional de questionários eletrônicos. Então, todas essas ferramentas que o Conselho tem desenvolvido têm sido feitas de forma também nacional para que pudessem ser levantadas essas informações em conjunto. Então, os jurisdicionados têm respondido questionários para nós, para os tribunais de contas, e, através dessas informações, nós temos consciência do que está acontecendo no âmbito tanto dos estados quanto dos municípios. Então, os gestores têm colaborado imensamente com a prestação dessas informações, com a transparência, e isso tem possibilitado fazer desenvolver esse trabalho em conjunto do sistema de controle externo com os jurisdicionados nacionais. Quais são, realmente, essas informações que estão sendo encaminhadas por parte dos jurisdicionados? Bom, Lopes, através das nossas recomendações e os questionários aplicados, nós recomendamos aos tribunais, para que levantasse junto aos jurisdicionados, as questões referentes aos leitos de UTI, a questão dos ventiladores pulmonares, aquisição das vacinas, nesse momento, os insumos e todos os materiais necessários para essa questão, agora, da pandemia. Também não podemos esquecer da questão da arrecadação da receita, o impacto que está tendo, estamos ali fiscalizando também essa questão dos recursos públicos, que, nesse momento, não podemos ter nenhum tipo de desvio, ou mesmo impacto maior, nesse momento, que já tem sido crítico. E é interessante também que o CNPTC, os tribunais, trabalharam muito em cima do auxílio emergencial. Como é que foi isso? Essa preocupação dos tribunais, através do CNPTC, do trabalho seu, do trabalho do presidente Joaquim de Castro, do trabalho em si de todos os conselheiros. Como é que foi esse trabalho, em relação a esse ponto específico? Certo, nós também elaboramos uma recomendação para os tribunais de contas fazer esse cruzamento de dados, utilizando o serviço de inteligência dos tribunais de contas, de forma também conjunta, para que pudesse levantar essas informações acerca da concessão do auxílio emergencial, e, dessa forma, ter um controle maior por conta dos possíveis desvios e irregularidades que estavam acontecendo e que acontecem. Então, isso foi feito dentro do serviço de inteligência dos tribunais de contas, em conjunto com o Conselho de Presidentes, para que a gente pudesse fazer isso de forma nacional e, realmente, fiscalizar como que está se dando essa questão da concessão do auxílio. Vamos falar mais sobre esse auxílio em instantes. Agora eu vou mostrar a reportagem para você, telespectador, do CNPTC News e também do TCM Notícias, da votação da segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. São os conselheiros que estão trabalhando de forma virtual, mas votando, aprovando, apreciando os processos dos jurisdicionados. Acompanhe. Em sessão remota realizada na tarde de quarta-feira, 24 de março, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 79 processos da pauta 34. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores de cidades como Água Limpa, Anápolis, Buritinópolis, Campos Belos, Cidade Ocidental, entre outras. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Niro Rezende. Participaram também o conselheiro Valcino Brás, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr., substituindo o conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou aí o trabalho dos conselheiros da Segunda Câmara do TCM de Goiás e nós estamos conversando neste papo importante com Priscila Borges, coordenadora do Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência do CNPTC e nós estamos falando sobre o auxílio emergencial, como os tribunais estão ajudando a fiscalizar a aplicação mais correta desses auxílios. Inclusive, Priscila, em alguns estados aconteceram até desvio. Eu vi, por exemplo, o conselheiro Fábio, presidente da Atricom, falando justamente disso aí, do olhar preciso dos tribunais para evitar erros nesse quesito específico. Isso, foi feito um trabalho conjunto com as entidades, todas as entidades representativas atuando nessa questão do auxílio, que tem sido tão delicado e nós realmente, através dessa atuação, levantamento de informações e recomendações a todo tempo, Lopes. Então, assim, nós estamos trabalhando constantemente com o jurisdicionado, constantemente, também trazendo esses dados para conhecimento da população, porque a população é um grande instrumento de transparência e fiscalização em conjunto com o sistema de controle externo. Então, tudo isso disponível no nosso site, através dos próprios materiais produzidos pela assessoria de comunicação do CNPTC, desenvolvida pelo TCM. Então, tudo isso e toda essa colaboração de todos os tribunais, juntamente com a sociedade, nós temos conseguido avançar mais nessa questão da coibição de desvio de recursos nesse momento. qual que é o pensamento do CNPTC de agora? Porque o CNPTC já fez, recentemente, uma sessão temática, uma videoconferência temática, aprofundando em alguns temas específicos, inclusive acompanhando o que está se desenrolando no Congresso Nacional, fazendo contatos com os senadores, com os deputados federais, para que esse momento que nós estamos vivendo, ele seja menos sofrível possível para a população. esse trabalho também está sendo feito de corpo a corpo, né? Exato. Nós também sentimos a necessidade, em conjunto com os presidentes, de realizar, fizemos agora, na semana passada, a primeira reunião temática para debate dos presidentes. Por quê? Muitas alterações legislativas importantes nesse momento, e a necessidade de trazer isso para a cúpula, né? Os presidentes, eles precisam estar ali discutindo essas questões técnicas, e atuando em conjunto com os parlamentares, intervindo, olhando, enfim, trabalhando em conjunto para melhor adequação dessas propostas de emenda, propostas legislativas, para que isso possa realmente converter em benefício da sociedade. Uma outra atuação que os tribunais de contas têm feito, e que é atual também dessa semana, através do termo de cooperação que nós desenvolvemos com o TCU, né, que é o nosso Tribunal de Contas da União, o CNPTC, junto com o TCU, celebrou um termo de cooperação para definir essas estratégias de atuação nacional. Através disso, nós fizemos, essa semana, uma reunião com todos os secretários gerais de controle externo dos tribunais de contas, bem como com todas as entidades do sistema que estão participando dessa ação, e entendemos que o papel do Tribunal de Contas nesse momento é também de aproximação com os gestores da saúde, e não apenas um papel fiscalizatório. Serão feitos agora, Lopes, reuniões com os gestores da saúde dos estados e dos municípios, com o representante do Tribunal de Contas local e do TCU, isso tudo com o acompanhamento do Conselho Nacional dos Presidentes, nós estamos coordenando essa ação em conjunto com a Secretaria Geral de Controle Externo do TCU, para que ali seja levantado quais são as necessidades e os maiores empecilhos que os gestores da saúde estão enfrentando nesse momento. Por exemplo, a questão das contratações que precisam ser feitas, muitas vezes a burocracia ali tem atrapalhado os gestores de saúde, os tribunais de contas podem olhar isso com um olhar mais crítico e procurar atuar. Essa questão toda dos leitos, do estoque de oxigênio, então nós vamos fazer essa entrevista e levantar isso junto aos gestores da saúde para poder contribuir e auxiliar. Se mais de contas nesse momento a gente entende que tem que ter esse viés muito mais contributivo e de aproximação, claro, sem intervenção, nem sendo co-participadores da gestão ali dos judicionados, mas sim num sentido de aproximação e nós vamos fazer isso de forma conjunta e nacional. Estamos traçando essa parceria com todos os tribunais de contas, estamos em conjunto com o TCU para fazer essa ação da forma mais efetiva e celere, possível, o momento é muito urgente, nos reunimos essa semana constantemente por conta do agravamento da pandemia. Então, nós entendemos que aproximar dos gestores públicos para levantar as maiores necessidades, as maiores dificuldades que eles têm enfrentado e assim nós oferecermos o auxílio dentro da competência dos tribunais de contas que for necessário, nós entendemos que isso pode mitigar esse agravamento e acerramento da pandemia. Sem dúvida, porque os judicionados nem sempre têm uma assessoria técnica nas próprias cidades, nos municípios, nos estados, isso é realmente importante. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mês da mulher, o que o CNPTC está planejando para homenagear as mulheres. mas antes eu gostaria de mostrar agora o trabalho do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás que também votou, aprovou processos dos judicionados. Acompanhe. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 49 processos na tarde de quarta-feira 24 de março. As sustentações orais foram feitas pelo advogado Vinícius Fonseca Santos em processos de Rio Verde. A sessão remota contou com as presenças do presidente do Tribunal Conselheiro Joaquim de Castro, dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia com reportagens e entrevistas dos conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou aí a votação do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, você também que está nos assistindo aqui na TV Assembleia, o TCM Notícias e no CNPTC News, nós estamos conversando com Priscila Borges, que é chefe de assessoramento especial da presidência do CNPTC. E agora vamos perguntar como os tribunais estão acompanhando a vacinação, que é o sonho de todos nós brasileiros estarmos cada vez mais imunizados. Priscila, como os tribunais estão lidando com esta situação? Bom, para esse momento tão esperado pela sociedade, por todos nós, nós nos reunimos também com todos os tribunais de contas. Na reunião dos presidentes, nós propusemos a criação de um hot site nacional dos tribunais de contas, justamente por conta da transparência desse momento que nós precisamos dar a operacionalização dessa vacinação. E a nossa proposta é o monitoramento dos planos de vacinação, como que isso está se dando, para se justamente evitar o desperdício, por exemplo, da segunda dose da vacina. Então, nós vamos fazer um levantamento e alimentação dos dados referentes ao acompanhamento da vacinação. Cada tribunal de contas foi selecionado um representante para que, por exemplo, hoje nós começamos o curso de capacitação. Todos os representantes dos tribunais de contas que aderiram ao hot site nacional serão capacitados pelo CNPTC para alimentar esses dados nacionais no hot site que está sendo disponibilizado para toda a sociedade, será lançado ao final do mês e para que esse acompanhamento seja contínuo. É um trabalho extensivo, nós vamos ir até quando durar a pandemia. Não são apenas questionários que nós estamos aplicando em relação a esses dados da vacinação, porque foi feito também outro questionário nacional, gestores colaborando, enviando suas respostas, mas essa compilação dos dados e esse acompanhamento contínuo vai ser proporcionado por meio desse hot site e com a contribuição de todos, claro, tribunais de contas que farão isso conosco, para dar essa visibilidade dos dados e o acompanhamento dessa vacinação passo a passo. Priscila, o Tribunal de Contas, você na assessoria especial, coordenação da presidência, do TCM também, o Tribunal, a gente tem mostrado aqui, tem feito um trabalho também espetacular junto aos gestores em Goiás. Fale um pouquinho sobre esse trabalho. Exato. O Tribunal de Contas dos Municípios hoje é o pilar do CNPTC pela presidência estar com o presidente Joaquim no TCM. Então, todas as ações nacionais que nós temos incentivado aos tribunais de contas atuar em conjunto, o TCM é o primeiro a aderir a todos os projetos, a colaborar os próprios profissionais do TCM, a nossa equipe de TI, equipe técnica, inteligência, assessoria, todos os servidores empenhados, a assessoria de comunicação, principalmente, tem trago ali as notícias, né, de forma nacional e feito isso um trabalho muito importante do TCM nesse impacto de atuação conjunta nacional. Então, o TCM tem sido esse pilar, quero até deixar meu agradecimento a todos os envolvidos, porque todas as equipes sempre prestativas se dividindo entre fazer o trabalho do TCM, que é importantíssimo nesse momento e também colaborando de forma nacional estando à frente dessas ações por sermos ali hoje a sede do Conselho Nacional de Presidência de Tribunais de Contas. É uma experiência importantíssima, muito grande, né, para todos do TCM estarem trabalhando em nível nacional, né, quer dizer, fecha tudo aí, quer dizer, o Brasil inteiro vendo o trabalho dos servidores, dos auditores, dos procuradores, dos conselheiros também do TCM. Isso é muito bom também, é fundamental, né? Exato. Nós temos essa mobilização interna, né, e mesmo com todas as demandas que já temos no dia a dia, porque também estou na presidência do TCM, vocês, a comunicação entre os membros estão todos atuando diariamente no TCM, mas ao todo tempo contribuindo, enviando sugestões nacionais, os próprios conselheiros, né, por que vocês não fazem assim, e tudo isso tem trago um grande benefício no final para os tribunais de contas como um todo, né, porque nós temos ali recebido contribuições e toda a mão de obra e trabalho exaustivo do TCM em prol do crescimento das ações nacionais e do fortalecimento do sistema de controle externo. O CNPTC criou também o Conselho de Presidentes, né, que é para que os presidentes possam se apresentar ainda mais junto à sociedade. Como é que vai funcionar e está funcionando? Esse quadro Conselho de Presidentes, ele foi pensado para justamente os presidentes estarem fazendo essa orientação para a sociedade e para os próprios judicionais de uma forma mais acessível, rápida, por meio de vídeos gravados por eles próprios e suas assessorias de temas atuais importantes e que precisamos que essa orientação chegue de forma rápida, acessível e com uma linguagem fácil para a sociedade entender e também para o compartilhamento dessas ações que estão acontecendo dentro dos tribunais de contas. Então, os tribunais de contas estão fazendo a fiscalização, estão atuando na questão da saúde de uma forma, as notícias são tão rápidas que a gente imaginou fazer isso de uma forma mais fácil de ser levada. Então, o quadro Conselho de Presidentes vai proporcionar essa questão do compartilhamento das ações que estão sendo feitas em todos os tribunais de contas e também a orientação vinda do próprio presidente, que a gente entende que é importante, que é realmente a pessoa que está à frente na tomada de decisões ali num momento tão importante como esse e ele vai poder trazer essa visão daquele tribunal para a sociedade para aqueles que vão receber esse material que vai ser imaginou de grande ajuda e contribuição nesse momento. É fundamental, porque nós temos um longo caminho aí. No dia que nós estamos gravando essa entrevista tem seis poucos por cento a mais de vacinados no Brasil, quer dizer, um longo caminho que nós temos que percorrer ainda e que bom que os tribunais de contas de todo o Estado estão acompanhando a vacinação também a partir desse momento aqui no país. Priscila, para encerrar a nossa entrevista eu gostaria de perguntar para você que inclusive o CNPTC também vai homenagear as mulheres. O que se dará agora, na próxima semana? Nós estamos rodando já o material a partir de quinta, sexta-feira, sábado e domingo, então na segunda próxima agora o CNPTC vai homenagear as mulheres. Como é que se dará essa homenagem? Bom, nesse momento de pandemia nós temos visto o quanto a mulher tem atuado no sistema de controle externo de uma forma eficaz. São cinco presidentes que estão à frente dos tribunais de contas incluindo o TCU também as auditoras de controle externo nos seus tribunais fazendo também um trabalho árduo se dividindo hoje em dia com as tarefas domésticas e enfim os filhos que estão em casa as mulheres têm se desdobrado para fazer o seu trabalho de uma forma eficiente conciliando com toda essa questão da pandemia então a gente entende que é importante homenagear não sempre deve haver essa homenagem mas nesse momento nós faremos na segunda-feira esse talk show vai ser um talk show espontâneo com entrevistas para conhecermos da atuação das presidentes dos tribunais de contas também teremos a participação especial de duas mulheres que têm atuado de forma bastante significativa que é a doutora Renata Gil à frente da Associação dos Magistrados Brasileiros com trabalhos fantásticos em defesa da mulher e dos seus direitos e também a doutora Sibeli Farias à frente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas porque sabemos o quanto é importante o trabalho dos Ministérios Públicos de Contas nesse momento da pandemia na fiscalização na prevenção aí da questão do combate à corrupção entre tantas outras vertentes que o Ministério Público de Contas atua então na segunda feira a partir das 14h30 estaremos transmitindo pelo canal do CNPTC aberto para toda a sociedade para que a sociedade conheça mesmo o trabalho das mulheres do sistema Tribunal de Contas das presidentes mas também será uma homenagem para todas as mulheres preparamos alguns momentos especiais emocionantes para que possamos também minimizar esse momento de tanta tristeza de tantas notícias ruins queremos também trazer um momento de conforto e de alegria para a sociedade para todos que vão estar participando conosco e de juntar forças o que nós estamos fazendo e aí aqui o CNPTC News e também o TCM Notícias dá os parabéns a você Priscila a gente tem acompanhado o seu trabalho aí há quanto tempo no tribunal você tem feito a diferença você tem juntado unido através do CNPTC todos os profissionais competentes que trabalham nos tribunais de contas de todo o Brasil parabéns pelo seu trabalho pelas suas iniciativas por concretizar tantos tantas ideias importantes para amenizar o sofrimento do povo brasileiro principalmente nessa época de pandemia da Covid-19 muito obrigado pela sua entrevista um grande abraço para você fique com Deus com essa fé que você tem e desse trabalho tão importante que você tem feito para toda a sociedade brasileira especialmente pela sociedade goiana grande abraço obrigado você por ter participado aqui do nosso programa TCM Notícias e CNPTC News obrigada Lopes obrigada pela oportunidade obrigada pelo momento em conjunto para compartilharmos essas ações que temos feito pensando realmente em colaborar e somar nesse momento tão difícil obrigada valeu valeu olha e muito obrigado você pelo espectador do TCM Notícias TV Assembleia e também do CNPTC News acesse as nossas redes sociais acompanhe o trabalho do TCM CNPTC nós estamos aí para fazer isso mesmo para mostrar o que está sendo realizado a favor da população nós somos os seus servidores grande abraço para você na próxima semana nós estaremos de volta com TCM Notícias e CNPTC News até lá Tchau Tchau